A partir de 1º de janeiro de 2015, o salário mínimo será de R$ 788. O novo valor foi publicado no Diário Oficial da União de hoje e é 8,8% maior que o mínimo atual, que é de R$ 724. O reajuste do salário mínimo é feito considerando a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação do crescimento do PIB de dois anos atrás. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país em um determinado período e entra no cálculo para que o salário mínimo tenha um aumento real. O impacto do aumento do mínimo nas contas públicas com pagamento de benefícios deverá ser de cerca de R$ 22 bilhões em 2015. De Brasília, Luana Karen. Obrigado. Obrigado.